Bom dia, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, estejam estudando. Hoje nós vamos fazer a nossa última aula da apostila, tá? Com essa aula a gente encerra a apostila número 1. Então, nós vamos revisar, porque esse conteúdo você foi estudado no passado. Então, a gente vai revisar a natureza corpuscular da matéria. Quer dizer, nós vamos estudar os componentes do ar. Quando a gente fala em átomo, qual é a primeira coisa que a gente lembra? Acho que o átomo é dividido em duas partes. Um núcleo central, né? Núcleo. E uma eletrosfera. Muito bem. Então, no núcleo, nós vamos estudar o que tem no núcleo e o que tem na eletrosfera. Estrutura atômica da matéria. Não sei o que é isso. Você vê como que esse átomo está dividido. Está dividido em uma porção central chamada núcleo. E ele é envolvido por uma eletrosfera ou coroa. Muito bem. Nós vamos ver primeiro quais são as partículas que ficam aqui dentro do núcleo e que ficam na eletrosfera. E lembrando, no núcleo, nós temos os prótons, que tem carga positiva. Olha, já estou falando aqui embaixo. Carga elétrica. E nós temos os neutrons. Os neutrons que não têm carga. Sem carga. Temos também, envolvendo o núcleo, a eletrosfera. O nome já fala. Eletrosfera. O que vai ter aqui? Elétrons. E os elétrons têm carga. E o tílio. Certo? Então, qual é a estrutura atômica da matéria? Ela é dividida em duas. Nós temos o núcleo e a eletrosfera. No núcleo, quais são as partículas que ficam no núcleo? Os prótons, que tem carga positiva. Os neutrons, que não têm carga. E na eletrosfera, os elétrons, que têm carga ineletiva. Então, a massa das partículas, agora vamos ver. Gente, a gente fala que a massa da partícula, da massa do átomo, ela se encontra no núcleo. O núcleo é onde vai estar a massa. Por quê? Porque a gente fala que a massa do elétron é desprezível. A massa dele é muito pequena. Um elétron, se eu fosse pegar um próton, o elétron seria 1 dividido por 1.840. Então, um elétron seria 1 dividido por 1.840 de um próton. Então, ele é muito desprezível. A massa dele é um bom, então é muito leve. Então, a gente fala que no átomo, o núcleo é onde vai ser concentrada a massa, vai ser pesada. Certo? Enquanto que a eletrosfera, ela não tem peso, é muito leve. O peso dela é um peso, peso não. A massa dela é um peso, peso não. Só que ele tem um detalhe. A gente já viu as massas. Mas tem um problema pela dimensão. O que é dimensão? Tamanho, não é? Se a gente fosse acompanhar um átomo, um estádio de futebol. Vamos dizer agora, lá, nós vamos ter. Vocês vão imaginar que vocês trabalham no estádio. Vocês vão chegar lá no meio do campo, lá onde começa o jogo. Vocês vão colocar uma azeitona. Certo? Está enxergando isso? Vocês foram lá no meio do campo, vão colocar uma azeitona. Esse azeitona representa o núcleo do átomo. Então, é um núcleo muito pequeno, bem pequenininho. E aí, a eletrosfera, seguiu as arquivontadas do estádio. Então, para vocês verem a relação de tamanho. O núcleo, que é pesado, que tem massa, é muito pequeno. Então, é a azeitona. Enquanto que o elétron, que é leve demais, que a massa dele é desprezível, ele é muito grande. Porque eu comparo com as arquivontas. Certo? Entenderam isso? Muito bem. Vamos, então, falar da relação entre prótons e elétrons. Gente, isso aqui é muito listado. O átomo, mas não bem sabe por quê? Porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. A quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Isso é que mantém o átomo estado. Então, a gente fala que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando o átomo estiver estado. Quer dizer, não estiver fazendo ligação química. Mas, provavelmente, a gente vai estudar ligação química. Aí, o número de elétrons vai variar. Lembra que você já estudaram os íons, os cátions e os ânions, no ano passado. Cátion era aquele átomo que perdia elétrons. Então, o íon não era igual ao íon. O íon p não era igual ao íon. E o íon negativo, que é o íon, é aquele que ganhava elétrons. Então, ele tinha mais elétrons que prótons. Mas, isso quando ele estiver fazendo ligação química. Quando o átomo estiver estado, a gente diz que o número de prótons é igual ao número de elétrons. A carga, a gente já comentou antes, mas reforçando, né? Isso vocês já sabem. Os prótons têm carga positiva. Os nêutrons não têm carga. E os elétrons têm carga negativa. Ok? Até aqui? Entendido, né? Então, vamos só falar mais um pouquinho. Números. Se eu já estudaram no passado, tá bem? Vamos reforçar. O que é o número de elétrons? Z. É igual a P. E se for um átomo instável, é igual a N. Então, quanto eu poderia concentrar o número de elétrons? É o número de prótons que se encontra no núcleo do átomo. Isso é o número de elétrons. Número de massa. Depois está a literatura. Já falei para os descansos. Já está a massa. Aqui, ó. Núcleo. Então, massa é igual a P mais N. O que é P? Prótons. Prótons é igual a quem? Azeite. Aí vem aquela famosa forma que a gente se encontra. O número de elétrons é igual a C. Azeite. O número de elétrons é mais um número de elétrons. Quem é o número de elétrons? Prótons. Certo? Gente, tem que ser um elemento químico. Quando eu falo assim, um elemento químico, o caos. O que eu tenho que imaginar? O elemento químico. O caos é formado por átomos de caos. E se eu olhar o caos, a água, 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 a água. O menor, uma dica. O menor sempre é o Z. Tá? O Z sempre é o menor. Lembrando que lá na tabela periódica, o Z vem em cima e o água em baixo. Quando a gente passa no quadro, no caderno, na postilha, é o contrário. Então, aqui. E o nosso Z? O Z é 20. Quem é o água? O arinho. Quantos prótons tem o caos? Dá uma olhada. 20. Quantos elétrons tem o caos? 20. E o E? O E? Eu tenho que coletar na forma uma zona. O arinho é 40. 40. O Z é 40. mais E. 40. E menos 20. 20. Aí você vai dizer assim. Márcia, o E sempre tem que ser igual ao P? Não. Foi um acaso que eu fiz essa conta normalmente. Eu ia ter dado 18, eu ia ter dado 30. Certo? O E não tem que ser igual ao P e o E. Agora, o P e o E, quando eu mato com o E, estável, eu sou igual a essa. Certo, gente? Entenderam até aqui? Muito bem. Então, nós finalizamos a última aula da coxina. Eu pedi para vocês fazerem os exercícios dessa aula aqui. e o P e o TC, tá? Olhem lá, que foi mandado para você certinho as aulas. O TC que vocês têm que vir até o dia 10. Dia 10, é sexta-feira santo, né? Então, até segunda, às 7 horas da manhã. Tá bom? Beijo. Tchau.